Mas que que tá todo mundo se metendo no bagulho? Que que cê tá se metendo no bagulho? Não me entretem em nada. Só fui eu falei... Você se meteu assim... Bota dedo na cara e fala que é a mina excluída. Eu fui defender mesmo porque eu gosto da maninha. Ah, eu gosto da mina. Vou defender ela até o final. Cê gosta de quem? Se eu gostasse dela, tu não pegava o boy dela, mano. Você falando... Você falando na praia. Aí eu não posso pegar... Aí não sei o quê. Aí beija na boca... E tá tudo bem. Por entretenimento. Solsa do... Entretenimento é meu... Entretenimento? Entretenimento. Que entretenimento é esse? A infelizade da tua amiga é entretenimento agora? Entretenimento? Entretenimento? Eu comecei com ela na casa. Eu cheguei e comecei com ela na casa. Se eu não me permito brincar da brincadeira deles... Ali de pegar todo mundo, eu ia ser que a Cristal tá brincando de pegar. E aí eu não queria passar essa visão. Dois papo do c... Todas vocês. Dois papo do c... Tá roncando o bagulho de boa moça. Eu tô roncando não. Eu cheguei pra ela e falei pra ela no off. E ela me perdoe e é isso. Mona consciência, filha. Acabou. Pra mim você morreu. Você não é mulher. Você é homem. Você tem pirula no meio das pernas. Só que a diferença... Você é covarde. A Cristal agora é muito fácil. Ela virar, arrumar duas amigas que não sabem de quem ela é. O que ela já fez. E falar que eu sou fã da história. Quem não conhece é fácil montar o bondinho da Cristal. Essa Mona aqui é uma sonsa. E ela queira a Deus que não encontre comigo lá fora pessoalmente. Porque eu vou arrastar a cara dela no asfalto pra ela aprender a ser mulher. Porque ela não é mulher. Eu adoro quando falam meu nome. Mas sejam mulheres pra chamar também pra eu falar junto. Você... Eu não quero falar nada. Eu quero escutar, eu quero escutar. Você... Mona, você é tão uma que você não tem noção. Tá deixando um bafo de defender. Eu quero ouvir de você. Ela chegou aqui falando um monte de coisa. Aí tudo no meu c... Aí eu vou ficar do lado da Cristal assim porque eu gosto dela. Eu me identifiquei que eu adoro e ninguém se acabou. Se a Cristal matar alguém, a pessoa que morreu que vai tá errada. A questão é que o novinho é melhor amigo da Cristal e eu sou melhor amiga da Cristal. A Cristal tem um bagulho... Pra ter melhores amigas sim, eu prefiro ter nem amigo nenhum. Então eu nem vou conversar com você cara, porque você tá blindada. A Japa tem que dar uma segurada que ela tá muito exaltada. Mas também não ficar porra dando nenhuma de sonsa, tá ligado? Dá o papo reto e é isso mano. Quando o bafo me escuro achou aqui em baixo, pra mim você falou... Mas eu falei... Quem falou pra... Quem falou que botou o dedo na tua cara foi o Matheus. Você poderia ser olhado pra mim e depois vir um ó... Mas Japa... Não tive a oportunidade... Eu não cheguei e falei... Eu não cheguei... Porque o Matheus chegou pra conversar com você e você botou o dedo na cara dele também. Eu vou ter que gritar com você? Pra você entender? Japa, vai tomar no meio do seu... Gente, essa conversa que não vai levar em nada, eu vou me retirar. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Ela grita, ela bota o dedo na cara, ela milita. E aí quando ela vê que ela tá sem argumento, ela sai. Fala Carmona. Carmona é a dona. Prazer, Mariana. Tudo bem? Tudo bem, Mariana. Se não falar, não passa. Se não falar, vai rápido daqui. Tem que falar com nós. Tudo bem, prazer, Mariana. Ah, mano. Ah, mano. Se não gostou, vem falar com a gente. Qual é o teu nome? Meu Deus. Qual o nome dela? Não precisa falar não, amor. Geral sabe. Qual o nome dela? Geral sabe. Só pra você saber o nome dela. Fiz eu falar. Oh, qual o nome dessa menina aqui? Qual o nome? Quem? Já, pô, amor. Se não ouviu. É, pô. Se nunca viu, já ouviu falar. É, então corre atrás, filho. Ah, eu tenho aqui de confirmação. You Shore, toda quinta. Primeiro no Paramount Plus.